Que o Kang vai ser o grande vilão da saga do multiverso no MCU, a gente já sabe. Mas você sabia que ele poderia ser descendente tanto do Senhor Fantástico quanto do Doutor Destino? Então vem que eu vou te falar dessa e outras curiosidades desse personagem incrível que vamos conhecer na próxima semana na estreia de Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania. E aí pessoal, Igor o DC Nauta aqui hoje pra falar 20 curiosidades sobre o Kang nesse novo quadro aqui do canal. Mas antes de mais nada, vou pedir pra vocês pra se inscrever no canal, ativar o sininho pra ser notificado sempre que tiver vídeos novos aqui no canal do DC Nauta e deixa aquele like, mano. Porque isso ajuda demais o canal a continuar e, mano, antes de mais nada, bora pro vídeo. O Kang sempre foi um dos maiores vilões da Marvel nos quadrinhos. Porém, ele ainda não tinha sido apresentado no MCU até a série do Loki. Mas agora ele tá chegando como vilão no terceiro filme do Homem-Formiga e também dessa fase do multiverso que vai acarretar no quinto e sexto filme dos Vingadores. Então chegou a hora de saber mais sobre esse personagem e preparar pra chegada definitiva dele, interpretado pelo Jonathan Majors, mano. Então vamos. Ele é um viajante do tempo do século 30. Kang é um gênio do futuro e viajou todas as eras do universo Marvel com a ajuda de sua nave. E conquistou quase todas. Por isso ficou conhecido como o Conquistador. Kang usa armas tecnológicas e exércitos do futuro. Além de sua nave, Kang possui uma infinidade de armas e armaduras super tecnológicas que dão a ele atributos de combate, velocidade e poderes úteis pra conquistar seus objetivos. E seu exército é formado por soldados de todas as épocas, também usando armaduras e armas tecnológicas, mano. A maioria dos seus soldados são do próprio tempo de Kang. O cara é foda, patroa. Ravonna, o primeiro amor de Kang, se sacrificou por ele, mano. Ravonna era uma mulher rebelde do século 40 que teve seu reino conquistado por Kang. Por sua rebeldia, alguns generais de Kang exigiram que ele a matasse. Mas Kang não conseguiu. Isso levou a uma revolta de alguns de seus generais que se uniram aos Vingadores pra derrubar Kang. Quando uma explosão estava prestes a matar Kang, Ravonna saltou na frente e salvou seu amado. Depois ela revelou que também o amava e, depois de sua morte, ela retornou como Terminatrix. Ele era o faraó Ramatute. Na primeira viagem de Kang, ele resolveu ir pro Egito Antigo. Chegando lá, ele usou a tecnologia pra assumir o controle e governar os egípcios. Kang criou várias duplicatas diferentes de si mesmo. As viagens de Kang se tornaram tão frequentes que ele criou e espalhou duplicatas por todas as eras que ele viajou, mano. Isso levou a inúmeras histórias e as duplicatas de Kang apareceram por todas as histórias da Marvel aleatoriamente, mano. Kang foi inspirado pelo Doutor Destino a criar sua própria armadura como Centurião Escarlate. Doutor Destino e Kang têm uma longa história. E a primeira vez que eles se encontraram foi quando ele ainda era o faraó Ramatute. Inspirado pela própria armadura e a presença de destino, ele criou uma nova identidade fantasiado como Centurião Escarlate. Kang usou essa identidade pra manipular eventos da linha do tempo dos Vingadores enquanto tentava conquistar a era moderna, mano. Ele erradicou completamente o Cross Time Kang Corpse. Esse era um grupo de seres alienígenas diferentes de linhas do tempo que mataram uma versão de Kang e assumiram o posto dela. Esse grupo se encontrou com Prime Kang e entraram em conflito. Prime Kang foi considerado o Kang original e eliminou todo o grupo usando um monstro do limbo temporal chamado Adroth. Ele criou uma identidade humana chamada Victor Timely pra observar a era dos heróis. Essa foi uma forma diferente que o conquistador polou pra poder observar e conquistar os tempos modernos. Ele criou empresas e corporações que durante décadas cresceram a ponto dele se tornar um líder da tecnologia humana. E se você pegar o nome dele, Timely, é o nome da antiga Marvel que era a Timely Comics. Então é uma homenagem da Marvel pra ela mesma. Muito da hora. Kang criou os Anacronautas. Esse grupo de guerreiros superpoderosos formados por Death Hunt 9000, Apócrifos, Rhea, Seer Huston, Sif, Tindar e Windron foram reunidos por Kang pelo fato dele não confiar nos próprios exércitos que ele mesmo criou durante suas viagens temporais. Eles foram usados para proteger seu reino de qualquer ameaça ao seu trono. Ele se tornou o mestre do tempo e mortos. O poder de Kang cresceu tanto a ponto dele se tornar o senhor do tempo e mortos. Cansado de lutar e perder seus entes queridos, ele desistiu de ser Kang e se juntou pra servir os Guardiões do Tempo na dimensão temporal do Limbo. E mortos lutou até mesmo do lado dos Vingadores pra proteger a linha do tempo sagrada de qualquer um que tentasse contra ela, mano. Sua versão mais jovem se tornou o Rapaz de Ferro e criou os Jovens Vingadores. Quando Kang viajou no tempo pra tentar convencer o seu eu mais jovem de se unir a ele pra conquistar mais, seu tio saiu pela culatra e o seu eu mais jovem viajou na armadura de Kang pros dias atuais das HQs da Marvel e foi procurar os Vingadores pra ajudar a impedir Kang. Os Vingadores estavam separados pelos eventos que aconteceram em Guerra Civil, então ele mesmo, com a ajuda de mais alguns jovens, fundou os Jovens Vingadores, mano, que é um grupo da Marvel que sucedeu os Vingadores e tem muitos fãs e tá chegando também no MCU daqui a pouco. Ele criou o filho do Raio Negro pra derrotar os inumanos do passado, mano. O rei inumano Raio Negro mandou seu filho Ahura pro passado com Kang, pra salvar dos eventos de Guerra Secretas, mano. Kang concordou em levar Ahura mais pra frente, ele manipulou Ahura pra eliminar os inumanos do passado e assumiu o papel de Kang. Os inumanos foram forçados a matar o adulto Ahura, mano. Ficou muito pesado. Kang salvou Rick Jones durante as Guerras do Destino. Foram tantas incursões de Kang durante todos os anos da Marvel que foram criando falhas temporais, o que resultou na tentativa de mortos de matar o clássico aliado dos Vingadores, Rick Jones. Jones era alimentado pela força do destino e imortos rastreou essa fonte de alimentação. Kang chegou pra proteger Rick Jones, porém, Jones reuniu uma equipe de Vingadores de várias eras pra matar imortos e até mesmo o Kang, mano. Tipo, ele não entendeu que o Kang queria ajudar ele e partiu pra cima também, mano. Simplesmente Rick Jones. Ele se fundiu com o Doutor Destino e o Aniquilador pra se tornar Destino, o Conquistador Aniquilador. Olha esse nome que imponente, mano. O jovem Nathaniel Richard, que ajudou a fundar os Jovens Vingadores como Rapaz de Ferro, decidiu acelerar sua própria linha do tempo e assumiu uma nova identidade como Kid Imortus. Depois de conhecer e se apaixonar pela Princesa Ravonna e salvá-la de sua malfadada linha do tempo, ele começou a trabalhar com uma versão jovem de Anílius e o Doutor Destino, resultando em sua fusão no ser poderoso conhecido como Destino, o Conquistador Aniquilador. Em uma linha do tempo alternativa, no entanto, duas versões do Quarteto Fantástico foram capazes de impedir que a fusão acontecesse e que de mortos nunca se transformou. Kang destruiu o Washington pra provar sua força em Dinastia Kang. Em Dinastia Kang, ele destruiu a cidade e sua população como uma demonstração de seu poder. Com sorte, os Vingadores conseguiram reparar a ordem e parar Kang. Mas os danos já eram irreversíveis, mano. E olha o tamanho do poder desse cara destruir a capital dos Estados Unidos. Simplesmente, ele é muito embaçado. Ele criou os gêmeos do Apocalipse e tentou erradicar os mutantes, simplesmente. Uriel e Emily foram gêmeos do Apocalipse, cujo nascimento e eventual ascensão ao poder, como líderes da raça mutante, teriam ameaçado o eventual governo de Kang no futuro. Kang tomou medidas preventivas e sequestrou os gêmeos quando bebês para que pudesse criá-los, seus próprios métodos brutais. Quando os gêmeos do Apocalipse eram adolescentes, eles escaparam do seu pai adotivo e trabalharam ativamente contra ele para estabelecer seu próprio governo. No entanto, as manipulações de Kang foram finalmente reveladas como um plano para apagar os mutantes como uma ameaça futura geral. Embora ele tenha sido interrompido pelo Hugo Uncanny Avengers. Simplesmente. Difícil o nome, hein? Mas que bom que eu consegui impedir esse cara, né? Imagina se ele simplesmente erradica a raça mutante, mano. Não tem como. Absurdo. Só a Wanda teve esse poder. Kang usou o personagem de todas as linhas do tempo para lutar suas batalhas. Kang pegou emprestado a manobra de Guerras do Destino de Rick Jones algumas vezes ao longo dos anos, puxando heróis e vilões da Marvel de diferentes pontos do tempo para lutar por ele em suas batalhas importantes. Como quando ele entrou em uma batalha invencível com o Ultron do futuro dos novos Vingadores, que finalmente quebrou o tempo. Para salvar a linha do tempo, os Vingadores tiveram que voltar e convencer o Ultron a perder, mano. Olha que absurdo. Kang empunhou a joia da realidade durante a Guerra do Infinito. Uma nova versão de Kang que foi fundida com a Miss Marvel chamada de Kamala Kang. Esse nome não tem como tancar, velho. Eles se juntaram a Hulk, Homem-Formiga e Emma Frost como a Patrulha do Infinito de curta duração de Loki. Com Kang assumindo o controle da joia da realidade para a batalha final com Devondra, moradora da joia da alma. Ele poderia ser um descendente do Doutor Destino ou do Senhor Fantástico ou de ambos. O que de fato pode ser a coisa mais interessante sobre Kang é seu nome verdadeiro, Nathanael Richards. Embora nunca declarado explicitamente, foi provocado que Kang poderia ser um possível descendente de Reed Richards, o Senhor Fantástico. No entanto, ao mesmo tempo, Kang realmente pensou que o Doutor Destino era seu ancestral. Embora vários escritores tenham explorado esse ponto de maneira diferente, alguns ainda acreditam que essa teoria complicada e contestada seja verdadeira. Continuando a tornar fascinante os mistérios das origens ancestrais desse personagem. Como inimigo constante do Quarteto Fantástico, essa possível conexão torna o vilão ainda mais intrigante, mano. Imagina só se ele fosse um descendente do maior vilão do Quarteto Fantástico ou um descendente do líder do Quarteto. Simplesmente absurdo. Melhoraria ainda mais a história, mas nunca foi comprovado. Então, é só boatos. Uma versão de Kang apareceu em Loki. E eu tenho certeza que vocês já sabem disso. Enquanto esperávamos pela entrada do Conquistador no MCU, enquanto Mania, uma versão bem menos maligna dele apareceu em Loki com o nome de Aquele Que Permanece. E ele foi basicamente um dos criadores do controle das linhas temporais. E foi responsável pelo alerta sobre a sua versão mais poderosa que está prestes a chegar, mano. E a gente espera ansiosamente por isso. E agora vocês sabem muito mais sobre esse vilão que promete ser o real mal inevitável desde Thanos. Você já conhecia o Kang tão bem assim? Comenta aí se está ansioso para a estreia definitiva dele no MCU. E espero de verdade, mano, que vocês tenham gostado desse vídeo. E recomendem para os seus amigos também conhecerem melhor o Kang. E não se esqueça, mano, de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, porque esse vídeo merece e deu muito trabalho para ser feito. Dito isso, bora para a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto